O Centro Eventos ficou lotado nas quatro noites do primeiro Festival de Botecos de Itajaí. A variedade de comidas e bebidas de botequim atraíram mais de 10 mil pessoas como a GCL, que veio de Foz do Iguaçu com a família passar as férias na região. E ao saber do evento em Itajaí, trouxe todos para curtirem os sabores da festa. É maravilhoso e super diferente, não tem na nossa região. Então é bem legal, é um atrativo bem cultural também. Estamos achando maravilhoso, tem muita coisa legal, diferente e gostosa, principalmente. Algumas receitas que fizeram o gosto do público vieram de Blumenau. Premiado entre os 10 melhores botecos do Brasil, o bar investiu na oferta de pratos exclusivos para o evento, à base de muito queijo e carne de porco. A gente viu uma oportunidade de mostrar o nosso trabalho no ramo de gastronomia fora de Blumenau. Então a gente viu no Festival de Botecos de Itajaí a oportunidade de lançar para o pessoal aqui do litoral também, para eles conhecerem um pouco da nossa cultura e um pouco da nossa gastronomia que a gente serve lá. Pratos com frutos do mar também foram destaque. Os comerciantes locais aproveitaram para divulgar o melhor da gastronomia típica de Itajaí. A gente foi convidado para o Festival de Botecos e a gente apostou, é um evento para a cidade, para atrair o turista. A gente apostou o restaurante da cidade, tem vários, mas um tradicional como nós. Participar fica muito bom. O evento foi considerado um sucesso pelos organizadores, que já confirmaram uma nova edição para o próximo ano, com atrações que devem tornar o Festival de Botecos como opção no roteiro de eventos de verão. O primeiro evento com a parceria pública e também privada, que a gente está começando a provocar e trazer no nosso calendário. O interessante desse evento é que faz com que vários pontos gastronômicos e principalmente as cervejarias artesanais da nossa cidade tenham oportunidade de se expor, de se promover e também de vender os seus produtos. A ideia é que, como é um festival de botecos, você generaliza isso, Então você dá oportunidade para o privado, para as pessoas que têm um restaurante, uma pequena cervejaria, usar esse momento para promover o seu produto. Nós estamos fazendo aqui no anexo, pequenininho, reduzido, até para medir tudo isso, para que a gente possa dar continuidade e expandir, se Deus quiser, para os próximos anos. Na verdade, ele surgiu num papo de boteco, literalmente. Iniciou, na verdade, em Blumenau, em 2013. Na verdade, fomos agregando valores, ideias e foi, na verdade, crescendo. Foi criando uma proporção, na verdade, bem bacana e, com isso, a gente, na verdade, foi aperfeiçoando ele. Fizemos ele em Rio do Sul e, com certeza, com o convite do secretário Evandro, na verdade, a gente foi amadurecendo, um grande amigo, e, com isso, tivemos o convite para trazer ele para Itrajaí. Cada vez mais as pessoas buscam essa coisa diferente. E o grande desafio é trazer a pessoa para cá, tirando ela do sofá, proporcionar essa experiência, essa coisa nova para ela. E, claro, num conceito, um clima de festival de boteco mesmo, passando por um clima bem forte na gastronomia. E a gastronomia faz isso. A gastronomia é arte, a gastronomia é cultura. Entre as bebidas, o protagonista foi o chope artesanal, oferecido em diversos estilos por cervejarias locais, que, ano a ano, estão se multiplicando e fortalecendo o setor. A gente foi convidado para participar do evento, um evento bem importante para a nossa cidade. Itajaí está precisando de eventos como esse, o festival de boteco veio de Blumenau para cá, então a gente também quer fazer bonito isso aqui. Primeiramente, é porque está fomentando bastante as cervejarias da cidade, as cervejarias locais. Então, a comida de boteco realmente tem tudo a ver com a cerveja artesanal. Então, a gente viu realmente uma oportunidade de fomentar o nosso mercado, o mercado local de Itajaí, aliando a cerveja artesanal de qualidade com as comidas dos botecos que a gente tem aqui na nossa cidade também. A estrela desse ano é a nossa White Ipa, que é essa menina aqui. É uma Ipa com levedura belga, bem aromática, com bastante lúpulo, pouco amarga, não fica aquele amargo residual. Eu brinco que isso aqui é uma cerveja de praia, para você encher um growler, de repente, ir para a praia e aproveitar. Saúde!